Eu vou beijar a bonita atriz da novela Pantanal, vamos lá, dá um beijo na boca dela aqui para ficar bonita, vai Hum, essa aí eu gostei, Haroldo Bauer, o rei das serpentes, contracionando com essa maravilha A famosa sucuri da Amazônia, não é isso? Mas essa é uma atriz linda, bem conhecida, de mundo afora, por ela ser uma atriz da novela Pantanal Que é apresentada aí pela TV Globo, não é isso? Mostra bem aí, mostra tudo sobre esse animal magnífico Vamos mostrar para a nossa galera o quanto esse animal é lindo E eu estou aqui emocionado, vocês podem perceber a emoção que o rei das serpentes está tendo Por estar contracenando com um animal tão lindo, que é a nossa linda sucuri Ó, essa eu tenho certeza que não tem como você passar a próxima para ela não vai investida Eu vou fazer essa demonstração para vocês verem como é que funciona, vê só Olha, vê, vê se vem, ó, bora, vai Olha o bicho com uma mordida bonita Pessoal Não tem como você não ter medo Não tem como você Dizer assim, eu sou bom Eu não tenho medo de brincar Com a morte não Porque aqui Eu sou um cara destemido com serpente Mas se tivesse aqui aquele medidor de batimento de coração Vamos comparar meu coração com um acelerador Ou se não há uma alta rotação de um motor Meu coração aqui, ele deve estar dando aqui de 1.800 a 2.000 Porque O bicho é perigoso Esse balançado de maracá O estresse de um animal desse daqui Conhecendo a cobra cascavel Assim como o rei das serpentes conhece Esse é o bicho Não tem como você não temer Observe aí É porque ela não sentiu ainda o calor do meu corpo Mas, ó Só para você ter ideia Juninho Mas vai com a montada de veneno que ficou aí na bota Tá vendo? Mostra aqui, vinho Isso é toxina dela Ela chegou só Tá vendo? Tchau, tchau. 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 Tchau.